O Dóris, a gente não devia ter deixado a Joana aí sozinha atrás daquele impostor. Vai que o homem é um maluco. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Olha, ele pode agredi-la? Até que não deve ser de todo mal levar uma prensa daquele monumento ambulante, não é mesmo? Sabe, os homens fortes costumam ter, assim, uma pegada, como é que eu posso lhe dizer? Assim, eles costumam ser estonteantemente ríspidos. Vem cá, Dória, o que você está falando aí? Hã? O que você está falando? Eu estou falando justamente que se minha amiga Joana está em perigo, eu vou regimentar uma verdadeira tropa para socorrê-la. Então eu vou com você. Vem, mas já troca. Eu sabia, eu tinha certeza que esse golpista não estava sozinho nessa armação. Alex, você. Realmente você passou dos limites, Alex. Não, Joana, deixa eu te explicar. Não, não, agora as peças estão se encaixando. Eu que não dei conta que vocês dois chegaram no mesmo dia. Joana, escuta, pelo menos. Olha, eu conheci o Fausto em Paris, a gente começou a namorar. Você já está admitindo a parceria com esse cara? Alex, você é uma descarada, Alex. Não, Joana. Claro. Todo mundo sempre soube quem você era, depois de tudo que você arrumou com o coitado do Eric. Ninguém muda de caráter assim de uma hora para a outra. Joana, você está sendo injusta com a Alex. Fica quieto, você. Olha, eu fui uma idiota. Eu fui uma idiota? Eu não acredito, eu acreditei em você, Alex. Eu deixei você voltar e você conseguiu convencer todo mundo que estava sendo sincera. Você fez esse tipinho de Madalena arrependida só para ganhar tempo para dar esse golpe final, Alex? O que é este barraco aqui em nossa academia, Joana? Está tudo explicado, Doris. Quem roubou o documento foi a Alex. Vocês sabiam que esse daí é namorado dela? Joana, você está querendo dizer que Alex te traiu? Não, não, eu não fiz nada, Joana, eu juro. Eu conheço Alex, eu conheço muito bem o seu passado. Claro, uma vez falsa, sempre falsa. Eu fui burra, né, de não ter percebido isso há tempo. Ainda bem que você tem a mim, não é, Joana? Ah, não. Eu não acredito. E eu estou perdido. Vocês estão querendo dizer que o namorado da Alex e esse cara que está querendo levar metade da malhação são a mesma pessoa? É isso mesmo, Dada. A Alex armou com esse cara aí para me ferrar. Joana, não armei nada. Deixa eu tentar te explicar pelo menos. Alex, por favor. Olha, eu gostaria de não te ver nunca mais aqui nessa academia, tá? Infelizmente, nós somos sócias no sushi bar. Mas eu espero que pelo menos você tenha a dignidade de vender a sua parte e acabar de vez com essa sociedade, tá legal? Nunca mais eu quero ver a sua cara, Alex. Ô, Joana. Joana, você está sendo muito cruel. Meu, Jasmine. Eu fui a maior prejudicada nessa história. Eu era amiga da Alex. Não é nada disso, Joana. Joana, eu te juro, eu sempre fui tua amiga. Eu não tive nada a ver com essa história, meu Deus. Acredita em mim, por favor. Se a menina errou ou não errou, eu não acredito. Ela não merece isso. Vocês estão esquecendo também que ela ajudou muita gente aqui na Malhação. Vocês estão sendo injustos. A Alex gosta muito de vocês. Olha aqui, seu golpistazinho. Você não se meta assim nesta questão com o Alex, que nós podemos lidar com isso. Agora com você nós vamos lidar diante da polícia. É isso mesmo, Doc. Assim que eu conseguir provar que você está querendo me dar um golpe, eu te coloco na cadeia. Eu acho justo, Joana, que você queira verificar com o advogado a parte formal da partilha. Só que eu tenho um testamento. Eu tenho uma cópia. Eu posso te dar, se você quiser? Eu, no seu lugar, faria a mesma coisa. Eu vou conseguir provar que você é um impostor. Você me desculpe o lugar comum, mas... isso nós vamos ver. Sócia. Ainda por cima é petulante.